Sai da frente Platina, sai da frente que hoje é mestre, hoje o Platina pega mestre, é a primeira vez na vida galera, pegando mestre pela primeira vez hein, não dá nem pra acreditar, galera eu comecei a gravar aqui bem antes, bem depois de ter começado a partida, porque eu tava esperando pra pegar a primeira do dia pra poder pegar mestre, mas eu não olhei a hora, então já é 4 horas da manhã, já vai dar a primeira do dia, como eu vi já tava tarde, já tava bem adiantado na partida, então eu comecei a gravar agora, sai daqui, sai daqui seu carro imbecil, sai daqui, tem gente aqui perto, eu tô vendo, eu tô escutando barulho, eu não quero briga com ninguém, eu só quero mestre, sai daqui, sai daqui, vou ruxar, não vou ruxar, vou correr, vou correr, corre bem, corre muito, sai daqui seu Platina de bosta, sai daqui Platina, não quero briga com ninguém Platina, sai daqui, rumo ao mestre, vamos correr daqui, porque eu não quero ruxar ninguém, não quero briga com ninguém, eu só quero meu mestre, mais nada, sai daqui Platina, ai meu Deus, Platina não atira em mim Platina, para de atirar em mim Platina, Platina, não quero briga com você, não quero briga com ninguém, Platina, hoje é mestre! Sai daqui, Platina, mas se atirar de novo, eu juro por Deus que eu volto. Dá mais um tirinho pra você ver. Que se dane o mestre, mas a sua vida você vai morrer. Você vai perder a sua vida, desgraça. Platina, vai gavô. Vamos embora, arruma o mestre. Tem gente brigando ali, eu não quero saber, eu vou pra cima. Não, não vou pra cima, eu vou correr, porque eu não quero briga, eu quero mestre. Eu só quero mestre, não quero briga. Faz o bugzinho pra não fazer barulho quando estiver correndo. E corre bem, acelera, corre muito. Bom, galera, hoje nós vamos pegar mestre pela primeira vez na vida. Vamos correr, vamos correr, corre bem, acelera, corre muito. Opa, tem gente na direita, vai pra esquerda, corre, corta tudo. Vamos correr, não quer briga com ninguém, só quer o mestre. Acabou, já era. Top 12, top 12, já matei um, top 12 só falta. Epa, errei os tiros. Só liberando uns danos aqui, agora nós não sabemos pra onde que vai. Pra todo lugar tem gente, nós não estamos safe ainda. Temos que ficar pelo menos no top 10 pra ganhar pelo menos 20 pontos. Como a primeira do dia, nós vamos pegar mestre pela primeira vez. Tem gente na esquerda, tem gente na direita, tem gente em cima, tem gente embaixo. Não sei o que fazer, não sei pra onde ir. O Platina tá desesperado. A primeira vez na vida que eu me importei com ponto. E é isso aí, até um Platina correndo aqui igual uma anta. Vou esperar um pouquinho, vou ruxar, vou meter bala e vou matar. Morreu o eliminado, desgraçado, morreu pro gás. Joga um gelinho, se esconde. Relakit, Relakit, se esconde. Top 8, já vamos pegar mestre. Então galera, agora que se dane os pontos, vamos ruxar, vamos meter bala. É mestre, pela primeira vez o Platina agora. Já era. Era uma vez o Platina. Opa, vamos agora que se dane os pontos, agora vamos começar a ruxar, vamos matar, meter bala. Tem gente brigando aqui na esquerda, tem gente brigando na direita, tem gente lá embaixo. E agora não sei. Tem, 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 tem. Morre Platina. Conseguiu colocar o gelo ainda, desgramado. Eu esperei demais pra tirar. Aqueles da esquerda, não precisa tirar nele. Quebra o gelo, quebra o gelo. Ai, ai, Platina. Ai, ai. Morre Platina. Eu já peguei mestre Platina com você. Com certeza ainda tá lá em Dima 2. Agora corre, acelera. Top 7, que se dane os pontos agora. Já pegou mestre. Que se dane os pontos. Tem duas antas correndo ali. Um vai matar o outro, com certeza. Eles não fizeram amizade. Eu tenho certeza que não. Eu tenho esperança que não. É hoje. Ih, já matou. Agora já era. Vou pegar por trás, vou meter bala, vou matar. Tem. Tem. Morre Platina. Olha o covarde atirando pelas costas. Ixi, acabou meu gelo. Agora já era. Mas que se dane. Já pegamos mestre. Ih, que se dane tudo. E que se dane tudo. Eita, nós. Me pegou desprevenido, desgraçado. Acabou o gelo. Olha. Pra mim, quem tinha me matado era o outro lá de cima. Aquilo lá. Que se dane. Cadê? 3.208. Passamos, galera. É mestre pela primeira vez. Segura a Platina. Carai. Não tô acreditando. Eu tava esperando 30 pontos. Eu só precisava de 25. 28 pontos que eu tava precisando. Ganhei 43. Caramba. Ah, já vamos equipar logo essa camiseta aqui, né? Porque... Caramba, não tô acreditando, cara. Platina nunca mais. Caramba, não tô acreditando. Caramba, não tô acreditando. Caramba, não tô acreditando.